Este é SXR, Contento Record, volume 1.1 Sejam bem-vindos, o meu nome é BodaXL O meu lado está o meu mano RK Traz de nós o nosso mano Spock nos instrumentais Esta chama-se Old Vibe, é um throwback ao passado No verão de 2004, só de guitarra e teclada Olhaste pecado para o aparelho do quarto Acreditar que frases mudam o mundo O que me molde ao rodear-me desse aroma E só um no espaço em que faço de conta Cá outra alternativa, a dita sorte Maldita, tido em conta que sorte Estive a milhares de perder o norte Tinhas de manter o foco, pego fotografias Ao molho e recorto dias, recorde Cresci num suburbio acessível Isso é o melhor para bazar Quente no verão viajava sempre com vontade de voltar E no inverno refundíamos de baixo de varandas A pingar, 15 capangas a brincar Kings da banda até à hora de jantar E é claro, pela comida no prato Pelas corridas em corta-má Tudo o que tens aguentado, mamá, para sempre grátis Se der a sacar, desencarregou de criar É só uma parte Porque ao voltar ao passado Hoje encontrei o futuro Com tudo, com tudo guardado Pronto para o salto mais duro Porque se estás seguro eu elimino Nunca camo nem sozinho Por isso eu escrevo pelos meus velhos tempos Isso é o outro, vá! São velhos tempos Momentos que são ensinamentos Neste presente Onde eu me sento e aponto Mais um conto Sem contas a prestar Aqui só vim a testar Testar até que ponto eu posso tentar Porque Para me lembrar É claro que tenho que esquecer Mas se o fizer vou fazer com que o tempo me venha a perder Fim-me a aprender ao falhar Fim-me a falar sem saber Fim-me a crescer ao errar Fim-me a tentar conhecer Ser A influência e não segui-las Fuxir das filas banais Ou ter mais alternativas Tive a sorte e a vontade Entrei a morte no passado Nunca pensei em vir encontrar Tanta vida nestas linhas Porque amizades são antigas E vão sendo reforçadas Combinadas com atitudes Deem ser em longas datas Todas lá nas situações mais precisas E sem algumas delas Tu aqui já não me ouvias Porque ao voltar ao passado Hoje encontrei o futuro Com tudo, com tudo guardado Pronto, passado, mais duro Porque se está escuro eu ele me Nunca camo nem sozinho Por isso eu escrevo pelos meus velhos tempos Isso é bom vibe E aí E aí E aí Obrigado.